O que é esse maluco, cara? Moleque, ele é a moita, não é possível que ele é a moita Não, aquela moita não é Cara, eu vou morrer, mano Eu vou morrer com esse cara, mano O que é isso, cara? Mano, o maluco simplesmente não existe Não é a moita, não é a moita Não é a moita Cara, não é possível Não é possível, ele me matou, cara Não é possível Eu tô aqui pra descobrir, tá ligado? Tô descendo, tô descendo Achei, achei, me rev, me rev No 15, no 15, 15 Tá vindo, tá vindo Nossa, eu nem acredito que ele tá vindo Vem, maldito Stealth desgraçado Não é possível Não é possível O nome do cara era o Nikolai Akorovic, mano O cara é rússio, mano O cara veio lá da rússia Ah, meu Deus Moleque, não é possível, mano O cara era um ninja, velho Esse cara era muito bom, velho E nem era a única arma que ele tinha, tá lá Ele só tava de sacanagem mesmo Não, ele tava de sacanagem Eu achei engraçado brincar com a presa Ele tem rabinho, velho Ó o rabinho mexendo Ó o rabinho, ó o rabinho, ó o rabinho Nossa, que incrível, mano Ó o rabinho, rabinho, rabinho Compra ou não compra? Quero ver aqui, ó Aqui do lado, ó Compra Sim, claro Óbvio Mas, gente É muito caro, gente Mas, gente V-Buck não dá em árvore, gente Compra tudo Mas, ó Como eu fui bulinado aqui Infelizmente eu vou ter que comprar, tá Porque o chat, pô É difícil, é difícil Essa galera aí é complicado, mano De lidar com essa galera aí Pô, é complicado, complicado Não queria, viu Não queria nem um pouco Você não tá entendendo, cara É que sábado é dia do web encontro Entendeu? É aquele dia que rola aquela chamada de Aquele FaceTime, tá ligado? Aquela chamada de vídeo, pá É isso O cara tem uma fucking 12, mano É, eu menti Não, detalhe Tem uma dupla na meca, tá Não contente de ser uma meca São dois players na meca Tá, são dois Duplinha da meca Tá, duplinha Duplinha The double meca Incrível, né É incrível Incrível Eu vou morrer Vai morrer todo mundo Não, não vai morrer ninguém Vai morrer só eu Tá, talvez a meca tenha sido Uma péssima escolha, mano Ih, rapaz O cara caiu Crashou Meu barro Meu barro Meu barro Tá ok Meu barro Muito benevidos Ah, não Não O cara morre Meu Deus Levaram outro aqui O meu, mano Não é possível Não é possível Foi roubado De novo Mas de novo Não Uma não Uma não Impossível isso, mano Impossível Impossível Olha, eu vou ter que dar Vou ter que mandar aqui Porque eu achei fácil Entendeu Ó o rabinho Rabinho, rabinho Ah, o rabinho não tá balançando Não, não Pera aí Tem que balançar o rabinho, mano Aí, aí Agora sim Ah, mano Na moral Na moral Essa partida aqui Olha só A gente tá com 5 kills ali Mas O placar moral Tá 8 Tá O placar moral Está em 8 Até que horas da live Cara Até uma e meia Por aí Olha Se isso aqui Não é um Sinal Eu não sei o que é, mano Se isso aqui Não era uma indicação Para eu usar a meca Então eu não sei Pô, meu negócio Não quer atirar, não? Tá com defeito? Ele vai roubar Meu robô Tá de boa Droga Saudade de uma multigostosa Aí, maninha Tudo bem? Bom dia Peraí, maluco Tá agradável Cara, será que esse cara Tem loot bom, mano? Será que esse cara Tá fat, mano? Vamos dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada ali Ah Ah, aí Tá de sacanagem Peraí, 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 peraí O que é isso? É uma minigun, é? Hum Tá nem um pouco legal isso aqui, velho Não tá legal não, mano Aborta a missão Aborta Aborta Abort Vamos abort Vamos abort Ah, vai se ferrar Achei que tem um cara de pump Me esperando, tá, né? Ah, aqui era onde eu tava antes Ok Mano, a situação tá A situação não tá legal não, velho Não tá legal Tá muito confortável não, mano Ainda estamos sem tijolo Um monte de gente viva ainda Nossa, eu acho que esse tiro ia pegar, mano Eu acho que esse tiro ia pegar, cara Quase certeza Não Uhum A partida é tensa, mano Tá fácil, não Cara, que são bons, cara Ai, ai, ai Meu Deus Joga essa parada aqui em mim não, mano Parada pra lá A bosta aqui não, mano É melhor dar duas snipers, né? Fazer o quê? Não tem outra opção Por enquanto vai duas mesmo Não, não vou fazer duas snipers não Estúpido É melhor É inteligente Tem fogueira não tem, mano Os caras não tem cura, velho Ninguém tem cura Ninguém tem mobilidade Nessa partida aqui Agora que vai ser o problema, mano Passar aqui que vai ser o problema Passar aqui sem tomar bala Olha, até que foi o melhor do que eu esperava, viu? Até que foi melhor do que o esperado Meu Deus Já carrega, já carrega, já carrega Esse cara da minigun tá enchendo o saco, mano Esse cara da minigun tem que morrer, velho Esse cara da minigun tem que morrer, mano Esse cara da minigun não pode ficar assim, não, cara Deixou pra trás de mim, beleza Mais perto pra mim do que pra eles, na teoria, né? Esse cara já saiu, já? Ó o cara da minigun, ó o cara da minigun, ó o cara da minigun Ó, minigun wins Olha o minigun Ferrei, mano Acabou o sonho, velho Acabou o sonho Acabou, acabou, acabou Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Acabou Foi bom enquanto durou Ai 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 Não 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 O gai Ah Ah Jesus Fodeu 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 Mas não acredito Eu não acredito Aqui, ó Olha Eu não sei vocês Mas eu achei essa partida muito fácil, velho Assim, cara Extremamente fácil, entendeu? Em nenhum momento tive dificuldades Ou desespero Foi apenas habilidade do início até o fim Precisão Talento Achei muito fácil Achei Extremamente fácil Extremamente fácil Eu achei fácil Pera aí Pera aí Não, não, não Agora eu quero ver Quero ver aqui, ó Quem mais Quem mais achou que foi fácil Bota aqui, ó Ó, 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 ó Quero ver, quero ver Quero ver Quem mais achou que foi fácil Escreve aí, velho Muito fácil Não, eu achei Escreve Não Eu tô tranquilo, velho Não sei vocês aí Eu estou tranquilo Eu sempre soube que eu ia ganhar, velho Assim, do início ao fim, tá ligado? Sempre soube que era vitória Nunca duvidei Nunca duvidei Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho